Consciência no Cotidiano Cláudia Feitosa Santana, boa tarde. Tudo bem com você? Boa tarde, Bárbara. Tudo bem? Não estamos ouvindo a Cláudia? Não? Seu áudio está aberto aí, Cláudia? Meu áudio está aberto, mas não estamos ouvindo. Calma que a Jana vai resolver. Eu vou aproveitar, então, para fazer um convite para vocês. A Cláudia vai falar mais sobre isso, mas olha só, ela estará no Brasil. Cláudia, que mora em Portugal, estará no Brasil no domingo, dia 12 de novembro, às quatro da tarde, para fazer o relançamento do livro dela, Eu Controlo Como Me Sinto. É uma edição revista atualizada. Esse relançamento vai acontecer em São Paulo, na Livraria Drummond, Avenida Paulista, número 273, Conjunto Nacional, Consolação São Paulo. Cláudia estará aqui no Brasil. Eu vou dar meu jeito, já falei para a Cláudia que eu darei meu jeito para aparecer por lá e dar um abraço nela. Eu já tenho um livro, mas eu vou, quem sabe, comprar essa edição revista. E o livro da Cláudia é daqueles livros que a gente lê uma vez e depois tem que reler novamente. É um livro para a gente estar sempre relendo. Estou falando. Bom, acho que voltou aqui o áudio da Cláudia. Vamos tentar novamente. Você está me ouvindo, Cláudia? Eu discuto perfeitamente. Maravilha, eu estava convidando aqui os ouvintes para o relançamento do seu livro, né? Dia 12 de novembro, em São Paulo. Exato, em São Paulo, na Livraria Drummond. Quatro horas da tarde, é isso, né? Isso mesmo. Todos os detalhes nas suas redes. Quais são as suas redes sociais? Isso. Cláudia Feitosa Santana. Então é isso, todo mundo convidado. Toda mesma coisa. Todo mundo convidado. Principalmente nossos super ouvintes. Sim, você que está aqui todo domingo acompanhando, ou todo domingo não, todo sábado acompanhando a Cláudia, sugerindo temas, né? A oportunidade de conhecê-la, dar um abraço, tirar uma foto, quem sabe bater um papo também, né, Cláudia? Sim, com certeza. Vamos lá. O que você preparou para a gente hoje? Continuar a conversa do programa passado, que na semana passada, para quem não estava ouvindo, e a gente falou sobre, eu e a Petra, sobre sexo e gênero, a diferença, e ficou para a gente continuar essa semana a falar sobre a transição de gênero. que, como sempre, assuntos delicados requerem maior cuidado com as palavras, e se você achar que fica qualquer coisa no ar, que gera alguma dúvida, pode intervir. Hein, Bárbara? Sim, digo mesmo aos ouvintes também. Para quem se interessa sobre esse assunto, e que não pode ouvir, está lá no podcast, Consciência no Cotidiano, sobre a diferença entre sexo e gênero, que eu não vou entrar muito nisso. Eu vou entrar mais na questão da transição. E a questão da transição de gênero, quem tem essa incongruência entre o seu sexo, a sua genética, e o gênero que ela se identifica, é uma coisa que é importante saber que não tem nada de sexualidade. Então, hoje nós não vamos, a gente até vai falar lá no final, mas a gente não tem absolutamente nada a ver com sexualidade. E vamos começar do porquê que hoje em dia, a razão principal que é tão difícil conversar sobre esse assunto. Porque existe uma polarização, que também existe para o sexo e gênero, mas para a questão trans é pior. De um lado, nós temos pessoas que negam a existência trans, a existência da pessoa trans. E isso é muito ruim, porque, primeiro, pessoas trans sempre existiram na cultura humana, não é uma novidade. E essas pessoas, em geral, são marginalizadas, estão mais sujeitas, mais vulneráveis a abusos e violência. Então, pessoas de um lado dessa polarização, que negam essa existência, acabam atrapalhando demais esse serviço de inclusão que seria tão necessário. Mas isso é uma coisa, acho que, muito óbvia, e para os nossos ouvintes isso deve ser muito evidente, fica fácil de entender. O que é mais difícil de conversar, e que requer até de mim muito mais cuidado com as palavras, é, dentro dessa polarização, é o outro extremo oposto, que são pessoas que, ao invés de conseguirem buscar uma consciência, para a gente fazer a inclusão da comunidade trans, essas pessoas acabam atrapalhando, porque elas querem trocar sexo por gênero, por exemplo, e dizer que o sexo é completamente irrelevante, só que sexo, para a gente, é genética, e a gente não pode dizer que a nossa genética é irrelevante, entre outras coisas, como, por exemplo, a linguagem. E se a gente não se acomoda, a linguagem que eles consideram ser uma linguagem de inclusão, mas, na verdade, não é muito de inclusão, eles, esse grupo muito minoritário, mas que é bastante forte, quer dizer que, se você não usa esse linguajar, você já pode ser considerado uma pessoa transfóbica. Então, por exemplo, se eu disser para você, Bárbara, você me pergunta assim, ai, Cláudia, qual o seu gênero? Ah, sou mulher. O fato de eu dizer sou mulher, algumas pessoas desse extremo oposto vão dizer que não, eu não posso dizer isso, isso é transfóbico. Eu tenho que dizer que eu sou uma cis mulher. O que é bastante questionável. Pode ser que esse pessoal ganhe, e daqui a uns anos exista uma norma, e já virou uma regra popular, e todo mundo diga sim, mas pode ser que não. É questionável. Uma outra coisa, essas pessoas querem que você diga, não mulher grávida, mas pessoa grávida. Mas quem engravida é a mulher genética, mesmo que depois seja um transe. E aí, essa é a exceção. Ou seja, é você, com o transe, porcentagem muito pequena da sociedade, você adquirir, você querer que toda a sociedade, 95% no mínimo, adquirir uma linguagem para incluir a pessoa, isso não é necessário, isso não é necessário, mais inclusão. Isso é uma transformação, é você transformar a exceção numa regra, para você poder fazer o que é bastionável. Mas o principal, e que eu acho que eu quero que a gente pode conversar aqui, que a gente vai entender agora, é que uma coisa é a transição de gênero. Uma pessoa adulta, quando se identifica ou trans, ela pode realmente ter uma terapia de afirmação, e buscar a transição de gênero. Agora, se a gente, e é o foco aqui da nossa conversa, que eu acho que é principal, porque todo mundo quer entender. Uma pessoa adulta, você não vai questionar se ela é trans ou não, ela sabe. Mas se a gente está falando de criancetes, essa transição de gênero, implica tratamento. Mesmo não sendo uma doença, por exigir um tratamento, Bom, infelizmente, a gente não está conseguindo ouvir a Cláudia direito. A gente está com problemas técnicos aqui hoje. Então, a gente vai tentar fazer essa conexão com ela por telefone. A Janaína Barros vai tentar fazer isso aqui. Enquanto isso, a gente vai lendo aqui as mensagens de vocês. Uma hora e 45 minutos, enquanto a gente refaz aqui a conexão com a Cláudia Feitosa Santana, deixa eu ler aqui alguns comentários. A Rosane Cavalcante está dizendo quanto mais empatia, mais fácil a compreensão. A Cláudia Matos diz concordo com a Cláudia, incluir é abraçar o que é diferente, mas não mudar tudo. O Laureano está mandando um oi aqui. Fátima Morales está dizendo que hoje a nossa tecnologia não está colaborando. Realmente, Fátima, hoje está complicado, mas a gente vai resolver esse problema. A nossa equipe técnica aqui, também a Janaína aqui na produção, estão fazendo o possível para que a gente possa resolver. Quem mais está comentando? Amanda Cristina, o Biraci. Toda vez o Biraci me pede para mandar um alô aqui para a Goiânia. Então, um alô para a Goiânia, para você que é meu conterrâneo, está aí ouvindo o Revista CBN. esse assunto que é tão delicado da gente tratar, mas que é um assunto que a Cláudia estuda bastante, então já tem tempo que ela está querendo falar sobre isso e hoje a gente está falando sobre isso. A Célia Jardim também comenta aqui no nosso chat do YouTube. Deixa eu aproveitar para divulgar aqui o nosso WhatsApp. é o 11 99911 9981. Vamos até Brasília falar com a nossa reportagem. A Samanta Klein traz para a gente informações ao vivo. Oi, Samanta. Boa tarde novamente para você. Oi, Bárbara. Boa tarde novamente para ti, aos ouvintes. Mais cedo, a gente atualizava a questão dos brasileiros que estão na faixa de Gaza e toda aquela questão da falta de comunicação. e a gente tem aí como ponte a representação diplomática do Brasil na Palestina, que atualizou agora, há pouquinho tempo, faz alguns minutos, que houve contato com os brasileiros que estão em Rafá e também em Caniunes, na faixa de Gaza. Mais cedo, a gente falava que houve contato somente com um dos brasileiros que ainda tinha algum contato em Rafá. A embaixada chegou a perder completamente o contato com esse grupo de brasileiros. são 34 pessoas porque a empresa de telefonia local foi bombardeada em razão desses ataques israelenses na faixa de Gaza em ofensiva contra o Hamas. Portanto, serviço de internet, de telefonia, inclusive de energia elétrica, são serviços básicos que não estão disponíveis. Bárbara, o embaixador Alessandro Candeias disse que o motorista contratado pelo escritório foi a Caniunes. Pessoalmente, ele foi em loco conferir a situação, acrescentou que, apesar de, claro, um clima de tensão e muito medo entre as pessoas, os brasileiros estão bem, têm alimento, água e gás para os próximos dias e pediram a compra de mais alguns alimentos. O embaixador disse, inclusive, que os preços triplicaram desde o começo do conflito. Portanto, são 34 pessoas, sendo 24 brasileiros, 7 palestinos que estão aí em processo de imigração e também 3 palestinos, familiares próximos, incluindo que, neste grupo, são 18 crianças. Bárbara? Muito obrigada, Samantha Klein, em Brasília, trazendo para a gente informações ao vivo. Uma hora e 49 minutos agora. Vamos tentar refazer, então, retomar de onde a Cláudia parou. Cláudia, vamos ver se o seu áudio está ok, você me ouve. Eu te escuto, eu estava sempre escutando, só que você vai ter que me dizer até onde vocês conseguiram escutar. Bom, eu queria voltar num ponto que eu acho que vale quando você falou da linguagem inclusiva, né? Que, por exemplo, o termo pessoa grávida, e você falou, mas se fica grávida é porque é mulher biológica. Mas se a gente chama um homem trans de mulher, isso não seria uma agressão? Cortou para mim. Para a mulher grávida, para a mulher isso não seria uma agressão? Foi isso que você perguntou, não é? Não, na verdade é o seguinte, se a gente tem um homem trans que engravida e a gente chama ele de grávida, isso não é uma agressão? Entende? Por que eu estou defendendo aqui o uso do termo pessoa grávida? Tá, então vamos... Ainda continuam. Aí... Tá me escutando, Bárbara? Vamos tentar, Cláudia, vamos tentar, tá difícil hoje. Ai, Jesus. A mulher, as mulheres, elas até hoje lutam contra o machismo, ok? Agora, vamos imaginar quantos homens trans vão engravidar comparado aos milhões de mulheres que engravidam. então, a gente pode dizer que este homem está grávido se ele quer, mas a gente não precisa fazer com que o protagonismo feminino das feministas, por exemplo, das mulheres que são milhões que engravidam, sejam simplesmente deixados de lado para que o ato dela, ela está grávida, ela pode ser uma mulher grávida, se nós vamos ter alguns que sejam homens trans grávidos, que estejam grávidos, então. Ok, respondeu a minha pergunta que eu estava questionando justamente o uso de pessoa, então, no caso de homens trans, a gente vai falar que ele está grávido, ok, não é uma agressão, é. A gente, é, a gente já não respeita o gênero que a pessoa escolhe, se ela faz, se ela é trans ou não, então, você teria como acomodar. A mesma coisa é, por que que eu tenho que me identificar como uma cis mulher? Isso é questionável, mas pode ser que, como eu disse, isso vire uma regra, uma norma social no futuro, mas hoje, como ela está sendo, ela não está sendo proposta, ela na verdade está sendo imposta, mas se ela for uma proposta, a gente pode conversar sobre isso. Aí, entra no que é muito mais importante, porque isso tudo são questões semânticas e que a gente pode discutir, mesmo, porque a linguagem nossa é fluida e ela vai modificando com o tempo. Agora, o afirmar e dizer que só a pessoa trans sabe se ela é trans ou não, ok para adultos, para crianças e adolescentes, isso não pode ser aceitável. E isso é uma questão que essa minoria, que é uma minoria, não é, eu não estou falando de trans, eu estou falando do grupo radical que defende isso para crianças e adolescentes. e isso é absolutamente questionável, porque se a criança e o adolescente que optar pela transição e quiser fazer a transição, vai enfrentar um tratamento que pode ser que inclua bloqueadores de puberdade, que as pessoas dizem que são totalmente seguros e que são reversíveis. ninguém sabe, Dárbara. São, isso era, só foi estudado para castrar. Você imagina que você vai estar fazendo um tratamento que é para castrar em crianças e adolescentes. Ou seja, o grupo multidisciplinar que avalia uma criança ou uma adolescente, aí no caso de usar bloqueador de puberdade, é criança mesmo, né? Precisa ter um grau de certeza muito grande, evidências muito fortes de que essa criança é realmente trans para poder optar por um tratamento que é experimental. Aí, deixando esse de lado e pensando nos tratamentos hormonais, que é você reprimir ou os hormônios meninos ou os hormônios masculinos, tá? quando quer mudar, né, de gênero. Nós também não sabemos quais são as consequências dos efeitos colaterais. Nós sabemos, por exemplo, de que quando adolescentes começam a fazer esses tratamentos hormonais, existe um aumento, mas ainda precisa ser mais estudado, de fraturas pela questão óssea. Pode ser que afete o desenvolvimento cerebral. Nós não sabemos se afeta ou não. ao que tudo indica afeta, ou seja, nós precisamos estudar. Mas, quando é sabido que essa criança tem toda a característica de ser uma criança trans, optas por esse tratamento, porque, mesmo que com efeitos colaterais, essa criança que está sofrendo muito pode ser que melhore. o problema é que no Reino Unido, que é onde teve um grande escândalo a respeito desses tratamentos, o que percebeu-se é que essas crianças não estavam sendo cuidadas, tratadas, diagnosticadas e acompanhadas por uma equipe multidisciplinar, elas não estavam melhorando psicologicamente e estavam continuando nas etapas de transição, que é, pode ser primeiro o bloqueador de puberdade e depois o tratamento hormonal e uns até caminhando para as cirurgias que são mutiladoras ou, por exemplo, dos órgãos genitais, pênis, por exemplo, ou de mama. São mutilações, porque aí não tem volta. Ou seja, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, essa palavra afirmar, ela não é bem assim. A gente não pode simplesmente aceitar essa cartilha. Tem que se tomar muito cuidado com essa... Então, se a gente estiver falando de criança, são no mínimo três etapas. esse tratamento para a transição de gênero. O que... O que é... O que precisa é que se a criança tiver condições psicológicas, é que quanto mais ela tiver tempo para pensar e forneada, melhor. Sem essas intervenções. Como é para qualquer criança, né, Bárbara? De qualquer tratamento. Você quer evitar a medicalização. Mas tem uma série de condições, até mesmo depressão em criança, em adolescente, que às vezes você precisa intervir com medicação para a saúde dessa criança, para o bem-estar psicológico dela. E... Então, essa é uma... É... É também uma grande questão. Fora que... uma coisa é quando a gente está falando da criança que tem essa disforia de gênero, né, essa incongruência entre o sexo e o gênero, que é o que a gente sempre teve na nossa cultura, sendo que 85%, 90% delas sempre foram meninos que sofriam demais com essa congruência entre o corpo que ele tinha e o sexo e o que... Como ele se sentia. e... Alguns faziam a transição e outros nem fazem e depois passa. Passa sim. Não é que passa totalmente, mas existem questões, mas que decide que não quer fazer a transição e que vai viver bem daquele jeito. Mas hoje mudou, Bárbara. Desde a internet, desde os anos dois mil e pouco, houve um shift e transformou. agora a maioria são meninas que acham que são trans. Algumas de fato são, outras ao que tudo indica não, porque muitas delas que fizeram tratamento de transição hoje estão retransicionando. o que acaba sendo como se fosse um tiro... Não é o tiro que... Sabe como é que a gente fala? O tiro que bate e volta? Em inglês a gente fala backlash? Sim. Esse movimento muito radical que acha que tem que afirmar, quando eles fizeram muito esse lobby no Reino Unido, afirmando muitas crianças e adolescentes que na verdade estavam confusas e não tinham certeza, hoje, muitas delas já tiraram seios, tiraram órgãos sexuais e isso não tem volta. Meninas, adolescentes, por exemplo, que fizeram tratamento com testosterona que modifica a voz, pode ser que a voz volte a voz delas de feminina antes, pode ser que não. Aí tem que aprender a viver com essa nova realidade depois de fazer uma transição e não conseguir retransicionar. Eu espero que eu esteja sendo clara, porque são... Para quem não está... dentro da transição em si, que é como se você quisesse mudar de sexo, mas você nunca vai mudar a mente. O Garcia perguntou aqui, Cláudia, perdão, com quantos anos é o ideal para abordar esse assunto com a criança? Eu já emendo a pergunta, perguntando sobre qual seria uma solução então no meio do caminho, uma solução pensando na ciência, para evitar esse tipo de arrependimento e tudo mais. qual é a idade ideal para começar a fazer tratamento ou pensar nisso? A forma clássica que são os meninos que com 2, 3, 5 anos de idade apresentam já indícios muito claros de que eles estão extremamente insatisfeitos com o próprio corpo e começam o sofrimento e o quanto antes essa criança for acompanhada pelos grupos multidisciplinares que são os grupos especialistas em transição, melhor. E eles vão tomar a decisão junto com os pais. O ideal é que seja feito isso. É que hoje a gente tem um boom de, principalmente de meninas adolescentes ou de adolescentes que de repente ou assim em poucos meses começam a achar que são trans. E eu não vou te dizer, Bárbara, que isso não existe. Pode ser que seja uma nova forma, só que nós não sabemos, a gente precisa estudar. E como na ciência o estudo leva tempo, é difícil de ter uma resposta muito assertiva, mas nesses casos que não é o caso clássico que era mais comum em menino, mas também podia ter uma menina também entre 3 e 5 anos que apresenta isso, se não é esse tipo de caso clássico, o ideal é o acompanhamento multidisciplinar e tem muitos fatores de confusão, porque dentre essas crianças, pode ser que seja trans, pode ser que não seja, tem muitas crianças autistas, não é toda criança autista assim, de forma alguma, até acho que ficou uma dúvida sobre isso na semana passada, mas é comum entre autistas, crianças que sofreram trauma, crianças que foram abusadas, tem uma série de questões que precisa ser avaliada, essas crianças e esses adolescentes precisam ser acompanhados de forma multidisciplinar, o que no SUS do Brasil isso é um orgulho e isso acontece, eu acredito que eles ainda não estejam sofrendo pressão para simplesmente fazer a terapia de afirmação, eu acho que eles não aceitam essa pressão, no Reino Unido existiu essa pressão, tanto é que virou um escândalo tão gigantesco e os relatórios e as investigações levaram ao fechamento dessa clínica e hoje novas clínicas estão sendo feitas para se ter um outro procedimento mais cuidadoso, porque as crianças e os adolescentes lá, eles não estavam sendo tratados multidisciplinarmente, eles não estavam melhorando psicologicamente, porque tinham outras questões que não estavam sendo tratadas, estavam fazendo a transição isolada, isso não tem como acontecer, não deveria ser assim, Cláudia, infelizmente o nosso tempo acabou, eu acho inclusive que talvez dê para continuar falando disso na semana que vem, porque tem muitos pontos para serem abordados ainda, mas eu te agradeço muito e te desejo uma ótima semana. Ok, obrigada Bárbara, beijo para todos vocês. Um beijo, Cláudia Feitosa Santana, todo sábado aqui no Revista CBN, no quadro Consciência no Cotidiano, daqui a pouco eu leio as mensagens, muitas mensagens aqui sobre esse tema, mas vamos agora para o repórter CBN que a gente já está atrasado. Obrigada. Obrigada.